Olá pessoal, hoje a gente está aqui na nossa loja, mais uma vez vou mostrar para vocês um pouco da loja e a gente vai fazer um passo a passo bem legal. A gente tem aqui a sala que eu falo que é o coração da loja, que é onde a gente tem uma grande variedade de tecidos, tem tecido nacional, tecido importado e a gente sempre recebe vocês com muito carinho, é uma delícia ficar aqui, mesmo eu que fico aqui todos os dias não enjoo. Toda hora eu vejo um tecido novo, uma coisa que me dá vontade de fazer, às vezes a gente se inspira pela peça, mas a maior parte das vezes você vê o tecido, daí você gosta e aí resolve fazer. Então a gente tem alguns kits também agora de novidade, um exemplo é esse aqui, é um kit muito legal, que fez bastante sucesso ano passado, é uma manta de flanela com carapinha, esse é o kit. E a gente tem uns outros modelos também com esse outro kit aqui de flanela, que daí é a manta rag quilt. Tudo isso tem no nosso site, que é o pano xadrez. Agora nós vamos para essa sala aqui, que é uma sala também que é muito gostosa, e onde a gente vai fazer o passo a passo dessa peça aqui, olha. É um caminho de mesa, na verdade, mas é um trabalho que também pode ser feito uma colcha e a gente já vai ver como transformar isso numa colcha também, tá? Então a gente vai começar, nós estamos no outono, então o outono é época de migração dos gansos, então por isso eu resolvi homenagear essa época do ano fazendo um trabalho que é chamado de flying geese. Flying geese, eu vou me adiantar e vou mostrar pra vocês um pronto, é este componente, não é um bloco, é um componente que faz parte de vários blocos, ou até somente ele, vários, um atrás do outro, pra você montar qualquer peça que você quiser. Então, o flying geese, porque os gansos quando voam, eles fazem essa formação no céu, em V, então por isso que tem esse nome. É muito legal saber dessas histórias. E é muito fácil também pra fazer. A gente vai precisar de, desta cor aqui, que é um tom rosado, um salmão, nós vamos precisar de um retângulo de treze por sete centímetros. E vamos precisar de dois quadradinhos de sete por sete do tecido marrom. Então, o que nós vamos fazer é colocar bem certinho, olha, bem alinhado. Eu não posso ver o rosa e também se eu virar eu não posso ver o marrom, ele tem que tá alinhadinho nos dois lados. E aí, nós vamos passar uma costura exatamente em cima da linha que a gente traçou. Então, eu já tenho um aqui adiantado, olha, exatamente em cima da linha que a gente traçou. Aí, eu posso, pra economizar, porque na verdade, eu vou só tirar essa parte aqui e abrir passando a ferro. Só que, se eu fizer isso, eu vou descartar todas as vezes esta parte aqui. Então, o que a gente faz? A gente passa uma costura paralela, olha. Eu passei uma costura a um centímetro de distância paralela, eu posso riscar também essa linha. E aí, eu vou cortar aqui, ou com uma tesoura, ou com um cortador. O que vai acontecer é que esta parte que eu poderia descartar, eu já tenho alguns quadradinhos que eu vou usar posteriormente em outro trabalho. Se eu usar muitas destas peças, esses quadradinhos podem depois até fazer uma moldura ao redor do trabalho. Então, eu não perco, eu economizo o tecido e economizo o meu tempo também. E quando eu corto, então, quando a gente passa ferro, a gente tem este trabalho aqui. Aí, esta é apenas uma das laterais do flying guise. Eu já tenho aqui um outro mais adiantado. Então, eu passei a ferro, olha, cortei, passei a ferro, dirigindo a costura pro lado marrom. E fiz, então, a mesma coisa do outro lado. Só tomando cuidado de alinhar aqui ao redor o quadradinho marrom. Faço a mesma coisa e quando eu abro, então, eu já tenho o nosso flying guise. É uma peça bastante interessante, muito fácil de fazer, muito gostosa. A gente tem que tomar bastante cuidado na hora de alinhar e na hora de costurar, pra costura ficar exatamente em cima da linha. Mas, fora isso, é muito gostoso, é bastante tranquilo. Aí, eu já tenho aqui uma parte um pouco mais adiantada, olha. Então, além do flying guise, eu tenho agora dois quadradinhos brancos, que são também na medida de sete por sete centímetros. E eu vou precisar montar dois iguais. Então, já tenho aqui pronto. Além disso, pra montar o bloco principal, porque são dois blocos nesse trabalho, eu tenho esta outra parte aqui, olha. Então, é a mesma coisa da primeira, somente que eu adicionei quadradinhos marrons nas pontas também. Então, os quadradinhos sempre de sete por sete centímetros. Então, até aqui tudo fácil e eu fiz mais um também igual. Esse é o componente do bloco principal. Eu vou montar o desenho do bloco aqui em cima, pra gente ver. Então, a montagem dele é dessa forma. Eu vou primeiro colocar esse que tem só os quadradinhos brancos aqui do lado, olha. E aí, eu já fiquei com ele semi-pronto. Deixa eu puxar esse aqui de baixo, só um minutinho. Pra gente poder montar o outro lado. Então, é da mesma forma como eu montaria um quilting. Eu vou montando carreiras. Esta, embora seja mais larga, é uma das carreiras. Aí, eu vou colocar esta outra aqui em cima. Só que eu coloquei virado, deixa eu inverter aqui, olha. Do outro jeito também daria certo, mas não é o caso aqui. O desenho desse bloco é nesse sentido. Então, agora eu coloquei o outro que já está com um quadradinho marrom na parte de cima e um também na parte de baixo. Vocês devem estar percebendo que aqui não está do tamanho certo. É porque aqui ainda não foi costurado. Quando a gente costurar, então, ele vai entrar um pedacinho aqui e vai ficar no tamanho certinho. Nossa margem de costura é sempre de meio centímetro, tá? Então, esse é o bloco principal. Eu tenho um dele pronto aqui, olha. Como ele fica bonito. Eu vou dar uma viradinha pra gente mostrar as margens de costura. Então, aqui, olha. A primeira costura eu coloquei pra dentro. Aqui já deu uma amassadinha, mas ele tá pra dentro. E aí, a segunda também eu direcionei tudo pra dentro, tá? Da primeira vez, quando a gente uniu, esse aqui está pra dentro. Então, eu tenho que tomar cuidado que essa costurinha aqui fique pra fora, pra gente fazer aquele encontro certinho aqui. Uma costura pra um lado, outra pro outro. Então, esse é o bloco principal. Aí, eu vou deixar ele ali do lado, porque nós vamos montar uma segunda parte, um segundo bloco. A mesma coisa que a gente faz o flying easy. Só que dessa vez, ao invés de um retângulo, nós vamos precisar de um quadrado. Então, esse quadrado tem 13 por 13. O retângulo tinha 13 por 7. E eu vou precisar de dois quadrados de 7 por 7 do tecido salmão e dois quadrados de 7 por 7 do tecido marrom. Então, a primeira etapa é igualzinho o primeiro flying easy que a gente fez. Olha, nós estamos direcionando. Primeiro, eu coloquei essa parte, depois a segunda, sempre fazendo a costurinha ali pra poder ter um aproveitamento desse tecido que seria descartado. Então, esta parte já estando pronta, nós vamos fazer a mesma coisa colocando aqui, olha. Nessa hora, toma bastante cuidado, tanto aqui quanto no flying easy, pra não fazer a costura assim, olha. Não adianta, a gente não pode fazer a costura em direção ao centro. Eu tenho que pegar de uma lateral a outra, tanto do retângulo quanto no quadrado. Então, quando eu termino, ele está desta forma, olha. A mesma forma, a metade dele é um flying easy. Como eu trabalhei com quadrado, eu tenho dois lados com o tecido salmão e dois lados com o tecido marrom. E aí, nós vamos precisar de um quadrado desta cor, deste tecido estampado, também de 13 por 13. E nós vamos unir, vamos ter esta formação aqui, olha, que eu vou unir um de cada lado. Sempre com o marrom virado pro centro. Então, esse é um segundo bloco, embora o formato dele seja assim, retangular, ele pode ser considerado um bloco também. E a gente vê, eu vou colocar ali em cima do trabalho, pra gente ver como fica, olha. Pra gente ver onde tá localizado. Então, esta parte que eu chamo de o segundo bloco, ela está localizada aqui. Vou tirar um pouquinho, olha, que bonito que tá, tá vendo? Então, a gente, quando vê o trabalho pronto, não consegue perceber as partes. E aí, eu vou colocar esse aqui, vou colocar o bloco pronto aqui, olha. Vou repetindo, então, um bloco principal, o segundo bloco, o bloco principal, e eu tenho o caminho de mesa. Aí, olha só que coisa interessante. Se eu colocar este aqui, vou tirar um pouquinho aqui pra limpar um pouco, olha. Se eu colocar, se eu quiser, desejar fazer. Vou tirar a florzinha, tá enfeitando, mas só pra gente ver. Se eu desejar fazer, por exemplo, uma colcha, ou uma manta, ou uma toalha, olha só que coisa mais gostosa de se olhar. Então, olha, eu tenho um novo trabalho, e se a gente perceber, eu tenho aqui uma estrela marrom, esse trabalho que eu chamo de quadrados sobrepostos, e eu vou ter aqui uma estrela cor-de-rosa, ou salmão. Então, essa é a repetição do trabalho todo. Se eu quiser montar o caminho, ótimo. Se eu quiser abrir e montar uma toalha ou uma coxa, também vai ficar bastante interessante. Então, juntar é a mesma coisa. A gente junta o bloco, o bloco, o segundo bloco, o bloco principal. Se eu for fazer a coxa, isto é chamado de uma carreira. Então, eu vou montar uma carreira, vou montar esta carreira alternativa, olha, que seria, então, só o segundo bloco, um quadradinho, o segundo bloco, um quadradinho, e a terceira carreira é igual à primeira. Então, desta forma, é muito fácil de montar. Sempre montando carreira e depois unindo uma outra, para a gente conseguir fazer o trabalho, um trabalho maior. É lindo, eu pensei em trazer para vocês um caminho de mesa, porque eu gosto de variar as peças que a gente faz. Então, de vez em quando o caminho, de vez em quando uma manta. Mas, quando eu montei, que eu percebi essa segunda hipótese aqui, eu falei, não, eu não posso deixar de mostrar, porque realmente é uma história bastante interessante. E gostosa de fazer também. Aí, eu deixei aqui separado o trabalho assim, desta forma, para a gente poder falar um pouquinho de acabamento. Porque muita gente me pede, me pergunta, que manta usar, como eu faço esse acabamento. Tem várias formas de acabar, mas essa é uma das principais, é uma das que as pessoas mais têm dúvidas. Então, a primeira coisa que eu fiz, foi colocar o forro sobre a mesa, com o direito voltado para baixo. Olha, então, o direito está para baixo. De preferência, em caso de caminho de mesa, um dos tecidos que você usou no trabalho. De caminho de mesa, de manta, de toalha de mesa, um dos tecidos que você usou no topo. Porque as pessoas sempre olham embaixo, né? Não é o caso de coxa. Coxa, a gente pode usar, e é até preferível, no caso de coxa de casal, usar um tecido que a gente tem, que a gente chama de algodão acabado. Porque ele já vem pré-lavado e ele tem uma medida maior de 2,60. Mas é uma textura ótima, é o mesmo tecido, apenas que ele não recebeu estampa. Então, eu coloquei o forro com o direito para baixo, e em cima eu coloquei a manta. Essa manta é uma manta que a gente chama de poli R2. R2 porque ela é resinada, então, ela é mais durinha. No caso de caminho de mesa, é mais interessante. Então, eu tenho a manta aqui em cima, e aí eu coloquei o topo. Notem que tá sobrando tudo, olha. Tá sobrando além do caminho, tá sobrando o forro, e sobra a manta também. E aí, a gente vai fazer o quilting. Aqui, eu optei por fazer um quilting reto acompanhando as linhas de costura. Justamente pra evidenciar tanto o quadrado quanto as estrelas. Então, elas vão ficar saltadas, né, pufadas, e aí a gente vai conseguir um efeito bastante interessante. Depois, se quiser fazer um quilting livre aqui, também pode. Então, eu tenho aqui agora, olha, eu cortei faixas. Essas faixas não são em viés, elas estão cortadas no sentido do fio. E eu cortei aqui de seis centímetros. Pode ser um pouco maior, ou menos que cinco, não. Como não é em viés, eu tenho a possibilidade de dobrar e aplicar. Se for em viés, eu sempre aplico aberto. Mas assim, no fio do tecido, dá pra aplicar dobrado. E aí, o que eu fiz, olha, foi marcar aqui a mesma largura que eu estou costurando aqui, o pezinho de máquina que a gente costuma dizer, eu fiz uma marcação aqui com alfinete. E quando eu vim costurando, eu parei exatamente no alfinete. Depois que a gente fez isso, tira da máquina, tira o alfinete, e aí a gente dobra aqui, olha. Então, eu vou tomar o cuidado de fazer esta linha acompanhar a linha lateral aqui, olha. Tá dobrado aqui em ângulo, olha, eu vou levantar pra gente ver. Dobrei aqui em ângulo, e a linha ficou reta aqui nesse sentido. E aí, eu vou dobrar pra baixo, tomando cuidado de fazer a dobra acompanhar também a borda do tecido ali. Então, o que acontece é que eu fiz uma preguinha que vai me ajudar na hora de dobrar lá pra trás. Eu preciso desse excesso de tecido. Depois que a gente fez isso, a gente, então, vem costurando nesse sentido até chegar na outra ponta, tá? Então, bota a máquina aqui de novo e um pezinho vai costurando lá. Eu vou puxar aqui um pouquinho, pra mostrar aqui um outro lado que eu já tenho pronto, olha. Acho que eu vou puxar pra cá, só pra gente ficar um pouco mais visível, tendo o fundo de cor diferente. Então, aqui, depois que eu fiz isso tudo, eu recorto a sobrinha ao redor. E aí, quando a gente vira, olha que efeito legal que dá. Então, eu já tenho aqui a dobrinha que foi feita, e lá atrás eu vou refazer essa dobrinha também. Então, olha, eu ponho o primeiro um lado e depois o outro. Então, vai ficar uma dobrinha lá atrás e vai ficar um acabamento muito legal também. Esse acabamento aqui atrás é feito com uma linha da mesma cor e em pontinhos invisíveis. Aí, é só pregar e o trabalho tá terminado. Antes disso, eu vou mostrar uma dica que como começar e como terminar, porque é bastante interessante isso também. Então, olha o que eu fiz. Eu dobrei aqui, antes de dobrar a faixa ao meio, eu dobrei uma barrinha pra dentro. Então, dobrei a barrinha pra dentro e dobrei aqui. E quando eu comecei a costurar, eu não comecei aqui em cima, eu deixei um pedacinho solto. E aí, quando chegar no final, a outra ponta, quando, antes de terminar, eu paro um pouquinho a máquina, coloco esta parte, olha, a extremidade aqui dentro, encaixo direitinho e termino de costurar. Depois que eu terminei de fazer essa costura, aqui já tá emendadinho, não tem excesso de tecido ou a borda do tecido de nenhum dos lados, eu posso dar pontinho invisível pra prender e fazer lá atrás um acabamento perfeito, tanto na frente como atrás. Então, é muito fácil e gostoso de fazer também. Essa parte é a melhor parte, porque a gente já tá acabando, né? Então, a gente ainda tem alguns minutinhos, eu vou mostrar pra vocês também algumas outras coisas que a gente tem aqui. A gente tem várias peças aqui, quem vier aqui, vocês estão todas convidadas. A gente tem esses mostruários, são mostruários de aula, mas também são peças que a gente tem apostilas pra vender. Tem aqui na loja e tem no site também, que é o Pano Xadrez. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá, a seção de apostila tá dividida por temas. Então, tem apostila de bolsas, de colchas, de mantas e de diversas outras peças. E a gente tem alguns kits que a gente tá fazendo agora, porque a gente nota que as pessoas, quando querem fazer a peça, querem fazer com o mesmo tecido. Então, nós montamos alguns kits e um kit que faz bastante sucesso já há algum tempo, mas que a gente tava sem o tecido, é este aqui, olha. Então, este aqui a gente acaba de receber o tecido e aí a gente tem pra vender a apostila com o kit. A apostila tem toda a explicação e aí vai o tecido junto pra poder montar. É um metro de tecido de faixas que dá pra fazer esse conjunto com três bolsas. Esse outro aqui, que a gente até já apresentou, vocês devem se lembrar, que é a bolsa minuto. Chama-se bolsa minuto, porque em um minuto você faz meia dúzia de bolsas. É uma brincadeira, mas ela realmente é muito fácil, muito rápida de fazer. E vem o tecidinho também, além das explicações. Então, fora isso, a gente tem outros kits já combinados, que também é uma coisa que as pessoas perguntam muito pra gente. Então, tem já a combinação feita, ou assim por tema, ou quando a gente pega um tecido e aí a gente faz as combinações pra eles. Tudo isso tem na loja e tem também na loja virtual. Então, todo esse material, vocês vão encontrar, vão encontrar aqui. Se vocês vierem, eu vou ter muito prazer de receber vocês. A gente gosta muito de receber visita. Vem gente de longe, vem gente de perto. Geralmente, vem, toma um café, fica à vontade. O pessoal já é treinado pra atender as perguntas que vocês fazem. Se a gente estiver aqui na loja, a gente também sempre ajuda na hora da escolha das cores. Venham conhecer, porque eu acho que vale a pena. Você vier de longe, não esquece. Passa aqui pra eu tomar um cafezinho com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma peça simples, mas muito bonita, tem um visual bastante interessante. E também tem o kit dela agora pra vocês adquirirem, que vai ser o suficiente pra fazer ou caminho de mesa ou uma manta. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até a próxima!